Meu povão, boa tarde meu povão, estou aqui ainda da Chovascar e o Boço, na localidade Buquerão do Xavier, estou aqui bem próximo de uma mangueira meu povo, esse pé de mangueira vocês estão vendo o tamanho deles, o tamanho dele, que ele dá manga dessa altura, isso é fantástico, isso é inédito viu meu povo, é a natureza meu povo, é a natureza, meu povão, estamos aqui a trabalho, graças a Deus, tivemos aqui, conversei com o seu boço, conversei com o nosso amigo Márcio, meu povão, domingo, dia 30, a entrada para o evento que vai acontecer aqui, a entrada é grátis viu, a entrada aqui vai ser 0800 meu povão, eu convido vocês para vir comparecer, uma tarde de sol com a banda Malilago, os cantores da cidade de Camusim, nosso amigo Frank Silva, nosso amigo Ednibala e outros cantores que vai marcar aqui presença aqui nesse evento, domingo, dia 30, a partir das 12 horas e 30 minutos, vamos dar início do quinto torneio de baladeiro do canal Reis e Produções, também nós estamos trabalhando meu povo, em cima da competição inédita viu, é, vamos fazer a competição de triângulo, tocador de triângulo, nunca houve em Camusim e o canal Reis e Vídeos Produções está realizando essa competição inédita meu povo, eu tenho o prazer de convidar vocês para vir, vir para cá se divestir, tomar banho de piscina, vir compartilhar esse lazer com nós, nosso amigo Márcio, também tenho o prazer de convidar vocês viu, o proprietário aqui da chácara, o bolso, convido vocês para a gente se divestir, vir brincar, vir atirar de baladeiro, vir tocar de triângulo e o seu bolso é uma pessoa extraordinária, também convido vocês para vir participar meu povo, desse domingo, nesse evento vai ser realizado domingo, dia 30 de abril do ano de 2023, meu povo, uma tarde sol estourado com a banda, com a banda Malilago, venha participar, venha participar viu, cerveja gelada, tira a gosto de todas, de todos os seus sabores, você encontra aqui, na chavascaria o bolso, meu povo, esse evento tem uma organização, nosso amigo Márcio, seu bolso e o canal Reis Vídeos Produções, tamo junto, meu povo, ó, você trabalha com o canal, eu vou pedir aqui um pedido a vocês simples, deixe lá, deixe lá seu Jolinha, se inscreva no canal, meu povo, meu povo, o canal Reis Vídeos Produções, é Camusinense, é cultura, veio e foi para ficar, tamo junto, meu povo, são precisamente 5 minutos para as 16 horas, tamo junto.